Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tachbear, galera, espero fazer mais um vídeo pra vocês. Mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros, o MySigMonsters, e o monstro que a gente já tá vendo as curiosidades dele que hoje nesse novo episódio é o nosso queridíssimo Strombonin. Sim, galerinha, o Strombonin ganhou a competição de likes do nosso último episódio, pessoal. Então, se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série, mano, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like que o comentário com mais likes será o próximo monstro da série. E lembrando, galerinha, que aqui no canal a gente tem uma playlist com mais de 150 vídeos de curiosidade dos monstros. Tem muitos vídeos muito incríveis lá, então eu recomendo a todos vocês estarem passando. Tem muitos monstros que vocês pedem que tem vídeo lá, então vai lá e assiste, que tem muito vídeo bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do nosso queridíssimo Strombonin e bora começar com a descrição dele. Projetado em parceria com a comunidade Mais Game Monsters. Este mítico compartilha muitas características com um certo monstro de fogo, mas seu habitat preferido não poderia ser mais diferente. O Strombonin sem mestre é um andarilho, bem, e verdadeiramente. Enquanto flutua sobre os blocos de gelo que cercam a Ilha de Frio, a única companhia que normalmente mantém é a de um caracol especializado de clima frio, chamado Strombonin, cujos pulmões paliais possuem qualidades musicais únicas. Mesmo sendo estoico e reservado, a presença do Hexapod é inconfundível quando ele grita decibéis rebeldes com a ajuda de seu companheiro Molusco. Mas então, galerinha, essa aí é a descrição do nosso queridíssimo Strombonin. Uma descrição muito legal, tem muitas coisas bem interessantes que a gente consegue analisar nela. Como a gente pode ver já direto no começo de sua descrição, fala que ele tem muitas características de um certo monstro de fogo, que a gente sabe que eles estão falando do Repitato, que é parente do Strombonin. A gente também consegue ver no meio de sua descrição que fala que a única companhia que ele mantém é o seu caracol, que no caso é o caracol chamado de Strombonin. E embora estoico e reservado, a presença desse monstro é inconfundível. Ainda mais quando ele faz o seu som com o seu companheiro Molusco. Como a gente conseguiu ver muito bem no começo de sua descrição também, né, galerinha? Foi a comunidade que projetou o Strombonin como ele é. A gente que escolheu como que seria a sua aparência. Isso aí é muito legal e me traz muitas nostalgias. Bom, agora falando da aparência do Strombonin, ele é um dos monstros mais bonitos da Ilha de Frio, possuindo quatro patas e em cada uma delas em seus joelhos, possuindo suas escamas como se fossem proteções. Possui uma cauda super enrolada em suas costas, ele possui a sua armadura ou o seu casco que lhe protege em suas costas. Ele é todo azulado e possui dois braços que ele utiliza para segurar seu companheiro Strombonin. Que é um caracol que fica em uma concha enorme, possuindo uma grande boca e quatro olhos. O Strombonin possui um único grande chifre no meio de sua cabeça. Assim como um chifre de um unicórnio. O Strombonin é um monstro mítico que foi encontrado pela sua primeira vez lá na Ilha de Frio e pode ser teletransportado no nível 15 para a Ilha Mítica. Ele foi adicionado no jogo no dia 1 de setembro de 2022 durante a versão 3.7.0. E o instrumento utilizado para fazer o som do Strombonin, obviamente, é o trombone. O Strombonin é um monstro mítico que foi encontrado pela sua primeira vez lá na Ilha de Frio e a combinação para vocês conseguirem fazer o Strombonin lá na Ilha de Frio é o Esponjo mais o nosso queridíssimo Cornocelo. Os únicos dois monstros que ele gosta é o Esponjo e o Gatalizador. E esses aí são todos os gostos do Strombonin. Ele tem um traje de Natal Redemoinho de Hortelã Pimenta. Que é esse aí que vocês estão vendo que ele praticamente se torna o Strombonin de Natal. Muito bonitinho. No seu nível máximo, que é o nível 20, ele produz 39.698 de moedas. E já para você colocar ele nesse nível 20, você vai precisar de 7.137.240 de comida. Bom, e um dos nomes padrões do Strombonin é Bifrons. Que é o nome de uma criatura muito medonha e bizarra. E outro nome padrão do Strombonin é Harklot. Que se você colocar no Google, vai completar com o nome desse peixe aí. Que é muito grande, eu nem vou arriscar a ler. Bom, e outro nome padrão do Strombonin é Jungun. Que é o último nome desse médico. Franz William Jungun, né mano? Esse médico aí bem famoso também, bem antigo. Bom, e a origem do nome do Strombonin. Bom, o nome de Strombonin poderia ser uma mistura de Trombonin e Strom, alemão para corrente ou poder. Ou Strombos, um gênero que compreende grandes caracóis marinhos com conchas. E Pangolin, o animal que o Strombonin é baseado. E assim em Honin, um samurai japonês errante. Sem mestre, que poderia ser conhecido como vagabundo. Zamboni, uma máquina usada para suavizar o gelo em pistas de patinação. E Ing, um sufixo usado para descrever fazer uma ação. Tocar o Stromboni pode ser Stromboning. Como a gente viu né galerinha, realmente tudo praticamente faz sentido. A parte do Honin, até que a gente sabe que o Stromboni é um monstro sem mestre. Então por isso que ele também é um monstro, entre aspas, vagabundo. Que fica zanzando para lá e para cá, a gente viu isso na sua descrição. A parte do Pangolin a gente vai ver mais para frente do vídeo, mas também está correto. Então sim, o Stromboni é uma mistura de Trombone com a palavra Strong, com Pangolin, Honin, um monte de coisa. O que mais vai fortalecer a nossa teoria do Honin é que coincidentemente o Stromboni raro foi lançado posteriormente baseado em um samurai. Bom galerinha, o design do Stromboni é baseado em um pangolin. Sim, esse animal que vocês estão vendo aí, que se você analisar realmente mano, lembra um pouco o Stromboni. As características faciais do Stromboni são semelhantes às de The Rainbow Fish, de Marcus Pfister. Principalmente do personagem principal. Todas as decorações que o Stromboni gosta são decorações do Creator Experience. E a gente sabe muito bem disso, porque a gente, a comunidade do jogo, que criou o Stromboni lá no primeiro mês dos míticos. E a gente sabe muito bem que o Creator Experience eram as pessoas que doavam dinheiro para o Kickstarter do My Sigmonsters e conseguiam criar pequenas coisas para o jogo. Bom, e pra quem não sabe galerinha, como que foi a criação do Stromboni, a gente teve o Make a Mythical, que foi o mês do aniversário lá no ano de 2022, que aconteceu no mês de junho, aonde todas as semanas a gente recebia várias votações lá no Twitter. Aonde a gente ia escolhendo coisas para esse novo mítico. Como seria a cor dele, se ele teria um parceiro simbiótico ou não, qual seria seu instrumento, se ele seria vocal ou não. E a gente fez várias votações até a gente chegar no final e depois a bebê demorar um tempinho e lançar pra gente lá no mês do aniversário de 2022. Um dos gostos do Stromboni é o Cabis Vax, que tem o tema do Refúgio de Fogo. O que poderia ser uma referência ao seu parente Repitato, que mora no Refúgio de Fogo. E o Stromboni foi o primeiro monstro mítico a ser lançado desde 2014 no jogo. Sim, galerinha, os nossos primeiros míticos foram lançados lá em 2014 e só em 2022 que veio a lançar o Stromboni. O primeiro mítico que veio depois deles. O monstro dentro da concha é o Stromboni, enquanto o monstro que sopra a concha é o Stromboni. O Stromboni é o primeiro monstro mítico a ser lançado sozinho no jogo, até porque antes dele só havia a dupla que havia sido lançados juntos. No episódio 1 de Perguntas Rápidas com o Monster Handler Tyson, foi confirmado que o Stromboni é primo distante do Repitato, semelhante a relação do G-Day e do Joby. A gente sabe muito bem que a família deles tem até nome, que é a The Armor Clayd. E se um Stromboni for separado de seu Stromboni, ele irá procurar de cima a baixo até encontrá-lo novamente, mantendo a disciplina para nunca desistir. O Stromboni é o primeiro monstro a ser criado em parceria com a comunidade do jogo. Depois dele, veio só o Bazinga ou Zumbida. Possivelmente como parte da rotina na hora de dormir, o Stromboni foi visto cantarolando uma melodia tranquila, ou cantarolar agradável para Stromboni, acalmando sua metade maior. O Stromboni é provavelmente baseado na Cream Crunch da família Strombidai, devido ao seu tamanho, coloração rosa, pequenos pêndículos oculares e o uso histórico de conchas, como instrumentos semelhantes a metais. Como o Horigai, que tem uma conexão direta com o samurai japonês. E o Stromboni é o único monstro instrumental de metais da Ilha de Frio e da Ilha Mítica. Essas aí são as concept arts do Stromboni. E sim, ele tem muitas concepts. A BBB teve trabalho para criar esse monstrinho. Foi uma postagem da BBB, o Stromboni mais o Sabugo Peludo é épico, meio que fazem uma paródia a God of War. E, mano, isso aqui é muito engraçado. Ver o Stromboni de Kratos. Também ele faz a paródia de um outro filme, Expandibles, acho que é assim que fala. Bom, e o seu tempo de reprodução é 23 horas com as suas instalações normais, e já com suas instalações aprimoradas é 17 horas e 15 minutos. Mas, então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, galerinha, se você gostou, deixa o likezão aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. Tamo junto, rapaziada. É nóis! Fui!